Galera, eu estou aqui no camarote dos artistas e eu encontrei esses três homens super animados. Vamos lá, vou conhecer um pouquinho deles. Como você se chama? Tiago. Estou com o Tiago. Fabrício. Fabrício. E o Caniço. Caniço. Me diz aí, o que vocês estão achando do Capofolia 2012? Olha, é um evento muito bem organizado. Camarote aqui dos artistas super bem presenciado por todos. O público muito legal. Um evento muito legal mesmo em 2012. Podem vir para cá, podem prestigiar. Não estarão perdendo nada, estarão ganhando muito para a sua vida. Muito mesmo. Muito bacana. Vão marcar presença aqui também amanhã no Exalta. Com certeza. Estaremos aqui. Um evento, como meu amigo disse, muito bem organizado. Muita gente bonita. É a primeira vez que eu venho para Cabo Frio. Um evento maravilhoso. Quem puder, venha, porque é diversão total. Vocês são da onde? Fala pra gente. Bom, na verdade, nós três somos de três lugares diferentes. Mas a gente agora é da Folia. Bacana. Foi uma boa resposta, né, galera? Bom... Aliás, boa nessa matéria. Não falta nada. Super espontâneos. Galera, muito obrigada pela entrevista. Deixem um abraço para a TV Litoral. Gente, um abraço para todos vocês da Litoral. E quem puder, venha participar, porque a festa está show de bola. É isso aí. Vamos dançar, vamos curtir. Mandar um abraço aqui para o Ademilton Ferreira, meu amigo, meu camarada, o homem que faz a diferença aqui na cidade. Cristina Elias, beijo, beijo. Cicero Márcio, querido. Um abraço grande. Tamo junto. É a comunicação local fazendo a diferença. É assim que a gente transforma o município de interior no município forte. E um grande beijão para toda a galera da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá. Gente, muito obrigada pela entrevista. A galera está super animada. Vamos lá, Cabo Folia. Na Litoral é só alegria. Me governmenta. Down. Até. mines, neural smith. 69 барабús. Obrigado.